Viram bem? Todos tiram sarro da gente porque somos sensíveis, usamos maquiagens e cantamos músicas emocionantes. Mas existe algum pecado em querer o bem das pessoas e ser humano que precisa ser amado como qualquer outro? Ah, gente, que palavras lindas. É, esses caras são muito do bem, são muito sensíveis. Por que ao invés de ficarem nos xingando, vocês não se juntam ao nosso movimento? O movimento Emocor! Isso, vamos todos virar emo. Emo! O quê? Vocês estão falando sério? Mas que absurdo! No dia o segredo é a escola! Meu Deus, o que está acontecendo aqui na escola? Ah, cai fora daqui, seu Ince! Peruíbe? Você está maquiado? Eu falei para sair fora, Ince! Ince? Que merda é essa? Ince, I-N-S-E, abreviatura de insensível, o oposto de emo, de emotivo. Esse é o meu movimento e você não faz parte dele. Movimento emo? De boa! O movimento em que as pessoas ouvem uma música idiota e usam maquiagem? Ah, prefiro não fazer parte! É, o movimento emo não tem espaço para você mesmo. Ince! O Peruíbe Emo! Era só o que me faltava! O que você está falando do nosso movimento, seu Ince? Fudêncio! Funéria! Até vocês! Até a gente o quê? Até vocês parecem os babacas com esse cabelo, essa maquiagem e esse papo de emo! Emo! Melhor ser isso do que ser um coitado, sem crença, sem filosofia, sem um sonho. Ou seja, um Ince que nem você. Mi, 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 mi! Ô, gente, o que esse Ince está fazendo aqui? Enchendo o nosso saco. Peserra! Você também! Meu, tipo, é melhor você sair daqui porque você está magoando meus amigos. E magoou alguém do movimento emo? Me magoou. Zezé! Você está me expulsando? Quer saber, Conradou? Todo Ince merece ser expulso. Afinal, vocês são maus, são frios, são insensíveis. E aqui só tem espaço para emo, como nós e o Hardcore Boys. Sai fora, sai! Vocês vão se arrepender de fazer isso comigo! Tira a sala do bravo, do jeito vai falar! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Voltamos já! Olá amigos da Century